Nesse projeto que vocês estão percorrendo o Brasil, tem também o crédito para obras públicas. A gente sabe que os municípios estão com dificuldades financeiras e muitas obras acabam ficando paradas por falta de recursos. Como é que vai funcionar esse crédito para as obras públicas? Excelente pergunta. A Caixa, há dois anos, não realizava compra de folha de pagamento. Fizemos, o primeiro estado que nós fizemos foi o estado de Goiás, conversa com o governador Caiado. E o que acontece é o seguinte, a Caixa faz operações onde ela consiga ganhar dinheiro, é fundamental, e a relação com o governo é uma relação muito importante. Então, essa questão de financiamento de obras públicas é importante para saneamento, a parte de iluminação pública, esgoto, faremos, fizemos e vamos continuar fazendo. E os prefeitos, então, que estão nos acompanhando agora, podem procurar uma agência da Caixa que vai ter essa facilidade para conseguir esse financiamento? Sim, porque nós temos uma garantia do Tesouro Nacional de um lado, nós temos apetite, nós estamos no Brasil inteiro, a Caixa é o maior banco do Brasil de longe. Então, há esse apetite, desde que tenhamos as condições técnicas para que você tenha um retorno para a Caixa. Agora, a gente só falando de obras, quando a gente fala de obras, não é só um benefício para o morador da cidade. A gente sabe que, desde a construção até uma obra de saneamento e tudo mais, gera muito emprego. Então, na verdade, essas ações, elas têm vários focos, né? Com certeza. Excelente ponto. É uma geração de renda, é uma geração de emprego e é o papel da Caixa como banco social. Então, é banco, tem que ganhar dinheiro e tem esse lado social de agente de política pública, entre eles, esse agente de financiamento a obras que, de novo, façam sentido, tenham dinheiro para os dois lados. É, pega no caso da construção, quando tem dinheiro para a construção, movimenta desde quem fabrica, quem vende, a mão de obra, movimenta a economia. Isso é muito legal. Quero agradecer aqui o Pedro Guimarães, que é presidente da Caixa Econômica Federal. Seja bem-vindo ao Estado de Goiás. Obrigado. Presidente, muito obrigado. Um grande abraço. Seja bem-vindo e sempre traga boas notícias para o Estado. Muito obrigado. Obrigado.